Tem 25, processo 48.500, 17, 28, 2014, 58. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Hidroelétrica de São Francisco e das áreas de terra necessárias à passagem da LT 230K via Teresina 2, Teresina 3, C1, C2, localizada no município de Teresina, no estado do Piauí. Diretor relator, doutor José de Rosa. Bom, da mesma forma, passarei direto ao dispositivo. Do exposto, com base nos documentos constantes do processo, voto pela emissão da resolução autorizativa com o objetivo de declarar de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da CHESF às áreas de terra situada a uma faixa de 35 metros de largura necessária para a implantação da linha de transmissão Teresina 2, Teresina 3, circuitos 1 e 2 em circuito duplo 230KV com 22,8 km de extensão, que entregará as subestações Teresina 2 e a subestação Teresina 3, ambas de propriedade da CHESF, localizado no município de Teresina, estado de Piauí. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Voto também com o relator. Procâmbico de Turi decidiu pela declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da CHESF às áreas de terra situada a uma faixa de 35 metros de largura necessária para a implantação da linha de transmissão Teresina 1, Teresina 2, circuitos 1 e 2 em circuito duplo 230KV com 22,8 km de extensão, que interligará a subestação Teresina 2 e a subestação Teresina 3, ambas de propriedade da CHESF, localizado no município de Teresina, estado de Piauí. Próximo vídeo.